Anote aí, domingo a partir das 7 da manhã, ali no Parque Areião, no fundo ali do Hospital de Urgências, vai acontecer mais uma edição de um projeto que eu acho muito bonito, lindo e muito importante, na Bike com DV. Olha só, esse evento existe há 8 anos na promoção de passeios ciclísticos para pessoas com deficiência visual, autismo, tá certo? E quem vai falar com a gente sobre isso? Quem vai contar os detalhes de como surgiu essa ideia, como é que você pode participar? Tá aqui com a gente, Willismar de Souza. Tudo bem, Willismar? Tudo bem, graças a Deus. Você é bem-vindo. Obrigado pelo convite. E você trouxe a Mirtes Arruda. Tudo bem, Mirtes? Tudo bem. Você é bem-vinda. Obrigada. Que legal. Vamos fazer o seguinte, antes da gente falar no evento, vamos mostrar o evento? Vamos mostrar o evento. O Kennedy, coloca aí, porque as imagens são muito interessantes para você ter uma noção do que é esse na Bike com DV. O Kennedy está preparando lá, que estiver pronto, você já pode colocar. Manda abraço. É um vídeo, é? Se tiver o vídeo, pode colocar. Aí a gente vê. Me fala, Willismar. Bom, esse é um evento que a gente sempre faz no terceiro domingo de cada mês, né? Já faz parte do calendário cultural aqui da cidade. E a gente reúne a nossa equipe lá no Parque Areião, às sete horas da manhã, a saída às oito, às oito da manhã. E a gente faz um trajeto pela cidade, pontos históricos, os parques. E aí convida os nossos parceiros, nossos amigos ciclistas, para fazerem o papel de condutor. Como é que é o nome dessa bicicleta aí? Essa é a bicicleta Tandem. 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 Ela, na verdade, ela foi feita para casal, né? Sim. Na época, quando ela foi inventada, ela foi feita para o casal. O marido e a mulher pedalarem juntos e tal. E vimos essa oportunidade com a galera que veio de Brasília, para cá, mais ou menos uns nove anos atrás, do DV na Trilha, que também tem esse projeto em Brasília. Que a imagem nós estamos vendo. É, é DV na Trilha. E a gente fez esse trabalho com eles aqui e falamos, uai, por que a gente não faz isso aqui em Goiânia, então, né? Mas eles faziam com deficientes visuais ou não? Faz, é com deficientes visuais também. Todos sempre? Todos, todos, todos. Sempre com deficientes visuais. E eles já estão mais ou menos 14, 15 anos e a gente está com oito. E o nosso projeto é isso, é levar essa liberdade, esse senso de liberdade, essa alegria, esse prazer de servir o próximo, como o padre acabou de falar aqui, né? Você tirar o seu domingo com a sua família, para servir essa galera, levar para o Parque Mutirama, levar para pontos que eles não poderiam estar indo sozinhos. A gente leva aí através do ciclismo. E como é que você vê? Ô, Mirtz, conta para a gente como é que você se sente nesse evento. Você já participou há muito tempo? Tem um ano que eu conheci o projeto. Para mim foi, assim, uma felicidade, um prazer imenso, porque eu estava bem deprimida, porque a minha visão acabou praticamente tudo, eu só vejo luzes. E aí eu conheci o projeto e a primeira vez que eu fui, eu fui tão bem recebida pelos, eu falo anjos, né? Anjos que é as pessoas voluntárias que tiram o seu tempinho para conduzir os deficientes. Porque para nós, deficientes, é impossível andar de bicicleta. Eu, quando enxergava, adorava andar de bicicleta. Então, depois que eu perdi a visão... E como é que foi a sensação de voltar a andar de bicicleta? Maravilhosa. Liberdade. Liberdade. É liberdade. Saber que, mesmo com dificuldade, a gente pode ir atrás dos nossos sonhos, lutar. E, assim, ali é uma confraternização. A gente vira amigos, irmãos, choram com os outros se precisar, rir. Então, é muito bom, muito gratificante. O Ilismar, se a pessoa quiser participar, fala, mas eu não tenho essa bicicleta. É, o projeto é feito justamente para isso, para a gente ter essa disponibilidade para quem quer participar. Vocês têm? Nós temos as bicicletas disponíveis, nós precisamos dos condutores, dos voluntários, né? Sim. Porque, sem eles, a gente não consegue dar continuidade ao processo, ao projeto. E nós temos deficientes visuais que, às vezes, não vão pedalar com a gente, porque a gente não tem a disponibilidade desse condutor. Então, por exemplo, se a pessoa for deficiente visuais, ela quiser ir, é interessante que ela leve o condutor. Isso. Ou a gente, como o grupo de pedal, através de outros grupos de pedais amigos que nós temos juntos no nosso projeto, a gente traz esses condutores, a gente convida eles para o dia do evento. Os voluntários, né? Os voluntários, né? Como é que a pessoa faz para entrar em contato com vocês, para ter mais informações? Ah, nós temos o nosso Instagram que está disponível. É o arroba na bike com dever, é só entrar lá que a galera está ligada. Quem quiser participar, quem quiser ser condutor, você que tem um parente que é deficiente visual, que ainda não conhecia esse projeto, nós estamos disponíveis lá para recebê-los. Na bike com dever. Dv. Dv de deficiente visual. Certinho. Agora, quando você, como é que você tomou essa decisão, Mirtes? Eu quero ouvir a Mirtes agora. Quero ouvir a Mirtes, como é que ela tomou essa decisão de participar? Eu estava, a minha irmã me apresentou... Porque depois eu vou perguntar para esse moço aqui, como é que ela teve essa ideia de pensar? A minha irmã me apresentou o projeto que um amigo dela falou do projeto. Ah, o boca, o boca. E aí, eu não queria sair em casa, de casa, eu queria ficar só em casa. Ela falou, olha, um amigo do trabalho, falou que o cunhado dele pedala com o pessoal que leva deficiente. E você estava com uma reabraida em casa. É, porque assim, para a gente é difícil, a gente tem sempre que ter alguém para sair com a gente, né? Aí, só em casa, só em casa. Ela, não, eu fiquei sabendo desse grupo, vamos. Aí, eu entrei em contato, foi até com o Elismar, no Instagram. E ele falou, não, vem, você vai ser bem-vinda. E depois? Já comecei, nunca mais saí. E depois, como é que foi a sua vida? Ah, é muito mais alegre. Fora que, assim, o dia do pedal, para mim, é muito importante, porque eu sinto, assim, é uma coisa que é até difícil de explicar, Jorge Devar, porque é uma alegria você pedalar, às vezes, até soltar a mão, tem condutor que briga, mas é liberdade, sabe? Você fala com um sorriso no rosto, que é maravilhoso. Ah, eu amo, eu amo. Mostra claramente o tanto que você gosta. Gosto, inclusive, se você me permitir. Permito. Quero falar para os deficientes visual, né, ou outros, para os deficientes em geral, porque temos lá também autista, né, síndrome de Down, mas como eu sou deficiente visual, às vezes a gente pensa que a gente fica triste em casa, ai, preciso, tô aqui, não tenho o que fazer. Tem todo terceiro domingo, lá no Areão, de cada mês, vai lá, você vai ser bem-vinda.